Gente, árvore de Natal da Lagoa! Filma, Dona Jô! Desculpem se eu abalei, tá? Ferdinando, o que você tem que ver com a caixa? Da caixa? Nádia. Quem é Nádia, Ferdinando? Nádia que te interessa? Eu, hein? Para de ficar tentando adivinhar o presente dos outros. Eu adoro isso. Nossa, é uma correria, rapaz, para comprar presente em cima da hora. Não comprou em 99, não, né? Nada de 99. Se você me tirar, eu te dou um tapa na cara, hein? Ah, cara, sai! Ah, você é muito chata! Vive competindo comigo! Ai, você que quer competir com tudo na hora, gente! Tudo meu, você quer fazer igual! Bota aí, vai embaixo dela, gente! Cara, e vou te falar outra coisa também? Você não me falou quem que você tirou. Nem vou falar, minha anjo. Ai, gente, olha só, vamos parar de discutir, porque não é à toa que uma vai fazer o papel da mula e a outra da vaca, né? Gente, 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 não mentira aqui, ó. Já que estamos todos aqui reunidos, por que a gente não começa, hein? Não é uma boa? Vamos lá, vamos lá! Vamos começar pela Dona Jo, hein? Por favor, vamos manter o clima de Natal, hein? Vai! Meu amigo oculto é uma pessoa... Ferdinando! Vai por quê? Porque a senhora falou uma pessoa, quando a pessoa fala uma pessoa, nem é homem, nem é mulher, Ferdinando! Faz sentido! Mas, gente, vamos parar de falar, deixa a Dona Jo... Vai! Vai! Bom, como eu ia dizendo, o meu amigo oculto é uma pessoa que, assim, quando chegou aqui não vai que cola, a gente achava que ele era uma coisa, mas, na verdade, ele errou! Ah, então é a Gabi, por quê? É a Gabi, com certeza! Porque a Gabi, ela parece ser simpática, mas, no fundo, é falsa e sinistra! Ah, garota, falsa é você! Gente, vamos segurar esse foguinho no cu de vocês duas e deixar a Dona Jo aqui fazer? Dona Jo! Dona Jo! Dona Jo! Dona Jo! Dona Jo, gente! Obrigada! Também não precisa agradecer, não! Fala que está ralentando, que a gente quer ir embora! O meu amigo oculto é homem! Então não é Ferdinando! Não! Meu amigo oculto é uma pessoa que surpreendeu muito a gente desde que chegou no vai que cola! É o Brito! É o Brito! Obrigada! Não, não! Obrigado! Abre! 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 Isso! Ae! Boa! Cuidado! Tudo a ver com você, essa cor de camisa, hein, Brito? Eu adoro essa cor e seguro! E muito bem! Amém! Agora é a minha vez! Vai lá, Brito! Vai, Brito! Para! A minha amiga oculta... Ela é sensual! Eu! 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 Calma! Eu vou tentar melhorar! A minha amiga oculta... Ela é... Famosa aqui no bairro! Eu! Quem tá gay bomba! Ela se tornou uma personalidade coincidíssima aqui no Meia! Tá, então peraí, então não pode ser eu, porque eu sou personalidade no Linz, né, Meia? Gente, pessoa mora no Linz e tem orgulho, né? Muito sem noção! Linz faz consulte! Tá, eu vou dar uma facilitada! Vai, Brito! A minha amiga oculta, ela é... A rainha do quadradinho de quatro! Eu! 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 Para, Zé! Para! Tereza! É você! É uma foto! Ai! Ai! Ai, meu Cristo, gente! Ai, meu Cristo, gente! Ai, Cassinho! Uou, Linz! Espero que gostem! Vamos lá, vamos lá! Vai, Tereza, abre! Tereza! Terezinha! Vai ficar pequena, hein? Aonde que você comprou isso? Ô, Tereza, tem 30 dias para trocar, tá? Isso aí é de tapar fusca, assim, ó? É aquele capu do fusca? Pode dizer o que eu tirei? Vai, Tereza, vai! Você dá volta no meu pescoço, hein? Ficou bonito, assim. Aqui, agora sou eu! Opa! Caraca! Gastei! Gastei o dinheiro! Presentão, hein? A pessoa que eu tirei é a pessoa que eu mais amo aqui na pensão! Eu! O Madi, não é você! Não sou eu? Não, vou fazer melhor, então. A pessoa que eu tirei é desprovida de beleza, não tenho a casa própria, não tenho de cair morto, não tenho a vida boa, mas é excelente de coração! Ó, ele! Não, a pessoa que eu tirei tem cabelo. Ih, é você! E lá! É você! Vai! Vai! O que é isso? Tô só entregando o presente aí. Tô só entregando. Obrigado, Terezão. Muito agradecido. Olha o tamanho da caixa, neguinho! Vem que tu gosta! Vamos lá, vamos lá! Adoro a caixa, hein, Tereza? É como é bom isso, ó. Tem papel aqui, né? Vai! Tem bastante papel aqui, ó. Vai na craia, vai! Vai, gente, mas só tem papel nessa caixa! Vai na craia! Vai na craia! Oh! Que gracinho! Um cachorrinho! Achei a coisa mais linda que eu tava pulando assim lá em Madureira, aqui, ó. Ah, achei lindo! Ô, 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 Terezão! Um cachorrinho, Terezão! E o que que eu vou fazer com esse cachorrinho, Terezão? Lá cá, tem o homem que mata o matoca de mulher. Qual é o amigo do homem? O cachorro! Matoca de mulher? Acho que, de repente, o Brookfield, meu filho, caçorra, vai gostar do cachorrinho. Muito agradecido, viu, Terezão? Vai você, na craia! Vai na craia! Vai na craia! Vai na craia! Eu vou dar um presente para o meu amigo oculto! É! Vamos lá, vou dar uma pista. A minha amiga oculta... Opa! Mulher! Mulher! É uma gata! É eu! Não, então não sou eu que eu já fui tirada. Serei mais específico. É uma mulher deslumbrante. Lógico que sou eu! Sou no seu sonho, né, deslumbrante? Gente, eu tô falando deslumbrante. Mas nunca sou eu, então, Lacraia. És tu! Ué! Quê? Gente, ele só chamou ela de deslumbrante linda porque a gente tá em época de Natal. Ah, Terezinha, parou aí. É uma bobagem, uma coisa assim, uma lembrancinha. Passei na loja, a gente tinha a cara da loura. Uma coisa de amigo mesmo. Gente, tô nervosa. Passei na loja, foi a cara da Bélia. Uou! Uuu! 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 Gostei! Gostei! Porra, Lacraia! Você nunca me deu uma calcinha dessa, né? Ah, deve ser porque a gente não tá namorando, né, Jesquete? Se a gente voltar a namorar, de repente, tu ganha calcinha. Não, não, obrigada. Prefiro ficar sem calcinha. Adorei. Parabéns. Parabéns. Parabéns, agora. Deixa eu pegar meu presente, entendeu? Olha só, meu presente é super grande. Então, o meu amigo oculto é uma pessoa que... Lacra? Viado! Como é que você sabe? Sou eu? É você! Gente, mas como é que você sabe? Instituição feminina. Ai, gente! Me ajuda a abrir? Agora? Vou abrir aqui também. Abre! 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 Eu acho que você vai amar, Ferdi. Sufiado! Tudo que eu precisava pro meu número de Natal. Ué, mas... Gente, você não tinha desistido do Natal? Claro que, mas isso é outro espetáculo. Eu sou bicho, eu sou cheio de truque, viado. Me deixa, tá? Vai, Ferdi! Vai, Ferdi! Vai! A minha amiga oculta, até porque a nossa amizade é bem oculta mesmo... Dona Ju! A gente briga, mas no fundo, lá no fundo, eu gosto muito dela. Não. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito talentosa, tá? Mas, no momento, ela tá mais desbombada que a Pepe e Neném. Mas, assim, com um bom investimento, eu creio que ela pode se tornar, sim, uma nova perla. Sou eu! Jéssica! Que nervoso! Jó! Abre, Jéssica! Abre! Abre, Jéssica! Abre, Jéssica! Abre, Jéssica! Abre! Abre! Abre, Jéssica! Opa, mais uma! Opa, Jéssica... Abre! É a caixa! Gente, vai com a caixa. Vai! Viu? Os melhores presentes estão nas maiores embalagens, sim. Então tem presente bom dentro de você, né, viado? Um babaca. Ai, eu adorei. Gente, é de marca. Minha marca preferida, Gregória Secrets. Ó, e veste super bem. Eu tenho uma dessas. É muito vai que pole, é muito decadente. Já é a terceira calcinha que aparece, né, gente? Vai, 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 Jéssica. Vai, Jéssica, ela tá ralentando. Um minuto, gente. É... O meu amigo oculto... É... Ele é mau caráter? Ele é mau caráter. Eu! Não, 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 peraí, peraí. Não, tá errado. Se você tirou o Valdomiro, eu também tirei o Valdomiro. Quer estragar a ponta, brincadeira, né, garota? Olha aqui, Valdomiro. Olha aqui, Valdomiro. Inclusive, eu comprei óleo de peroba pra ele passar na cara. Mas se você quiser, eu dou pra você, porque você é mentirosa. Mentirosa? É, tá aqui, garota. Pera só um minuto que eu vou provar pra você que Valdomiro, mira bastante. Gente, como duas pessoas tiravam Valdomiro? É, é, explica. Gente, eu abri o negócio, eu joguei dois nomes dentro meu, mas é assim, eu não mexi. Porque eu achei que haveria possibilidade de eu ganhar um presente melhor, entendeu? Só um minuto. Quem é o meu amigo oculto? Hum? Ahn... Quem me tirou? Eu não fui tirada. Tá vendo aí, Valdomiro, o que você fez? Dona Jo, eu não fiz isso pra senhora não ser tirada. Eu pensei que, de repente, Gabi, que chegou agora, não vai colher sem noção nenhuma, entendeu? Sei. Pior é ela também, que é rica, Pato dá coisa pra ela também, agora. É a rica da rica agora, entendeu? É, 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 Terezinha, que tomou a caixa... Cega, Valdomiro. Ih, pera aí, eu tenho texto. Tchau. Terezinha tomou a caixa de engradada inteira de cerveja, que nem desceu nela, tá na altura do peito, ali, ó. Como assim, Tereza? Como assim, Tereza? Aqui, ó. E as bebidas? E as bebidas, Tete? Kumadi, Kumadi, você me perdoa, Kumadi. Eu não tive o coragem de te contar, Kumadi. O quê? Cadê as bebidas? Então, Kumadi, porque... O que que rolou? É, teve um problema na entrega. Não teve entregador pra vir aqui entregar as bebidas? Kumadi, a senhora sabe que a carne é fraca, Kumadi. A senhora sabe que meu fígado grita, que eu vejo uma cerveja, Kumadi. Eu bebi tudo. Ai, caramba. Francamente, cara. Valdomiro, você é o cara que eu gosto de você como se fosse meu filho. E você, Tete? Cara, minha Kumadi desde antes, e essa menina nascer. Fui. Fui. Me perdoa. Jo, peraí, 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 Jo. Não, 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 Jo, peraí, peraí. Jo, Jo, Jo. Não tem conversa assim. Jo, é natal, Jo, peraí, Jo. Não tem conversa com a dona Jo, Terezinha. Jo, espera um pouquinho. Não, não tem conversa. Não, não tem conversa aí, cara. Entendeu? Peidando aí na visagem dele. Ah, pera com isso. Peidando tudo. Ah. Peidona, farofa, hein. Gente. Dispersa as hienas, vambora. Dona Jo, olha o que eu trouxe para a senhora. Para, vocês dois, cacete. Ai, meu sonho. Meu sonho é sempre do mal. Ai, meu sonho. 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 Gente. Vai, peraí, levanta. Cara, deu gangreana na perna aqui, hein. Gente, eu vou ser médico, não pode ser. Dona Jo, olha o que eu trouxe para a senhora. A senhora achou que eu não fosse te presentear? Olha quanta coisa eu comprei para você. Como é que você conseguiu isso? Raspei o cofrinho, muito dinheiro. Peguei tudo que tinha lá e comprei vários, é... Pirex. Pirex. O tapu tá cheio de tapué. É, olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Que alegria. Você sempre dá um jeito de consertar tudo, né, Valdemir? E sabe como é que eu te amo? Ai, eu te amo também. Deixa eu te dar um beijinho, vem cá. Dá um beijinho. Vou dar aqui que você tá gripada, tá? Aqui, ó. Aqui.